A CIRIS CLEAR Pausa Às sete horas o despertador tocou. Samuel saltou da cama, correu para o banheiro, fez a barba e lavou-se. Vestiu-se rapidamente e sem ruído. Estava na cozinha preparando sanduíches quando a mulher apareceu bocejando. Vai sair de novo, Samuel? Fez que sim com a cabeça. Embora jovem, tinha a fronte calva, mas as sobrancelhas eram espessas. A barba, embora recém-feita, deixava ainda no rosto uma sombra azulada. O conjunto era uma máscara escura. Todos os domingos tu sais cedo, observou a mulher com azedume. Temos muito trabalho no escritório. Ela olhou os sanduíches. Por que não vens almoçar? Já te disse, muito trabalho, não há tempo. Leva um lanche. A mulher coçava a axila esquerda. Antes que voltasse a carga, Samuel pegou o chapéu. Volto à noite. As ruas ainda estavam úmidas de encerração. Samuel tirou o carro da garagem. Guiava vagarosamente. Ao longo do cais, olhando os guindastes imóveis, as barcaças atracadas. Estacionou o carro numa travessa quieta. Com o pacote de sanduíches debaixo do braço, caminhou apressadamente duas quadras. Deteve-se ao chegar a um hotelzinho velho e sujo. Olhou para os lados e entrou furtivamente. Bateu com as chaves do carro no balcão, acordando um homenzinho que dormia sentado numa poltrona rasgada. Era o gerente. Estregando os olhos, pôs-se de pé. Ah, seu ex-idoro, chegou mais cedo hoje. Friozinho bom este, não é? A gente... Estou com pressa, seu Raul. Atalhou Samuel. Está bem, não vou atrapalhar. Estendeu a chave. É o de sempre. Samuel subiu quatro lanços de uma escada vacilante. Ao chegar ao último andar, duas mulheres gordas, de chambre floreado, olhavam-no com curiosidade. Aqui, meu bem, gritou uma, a outra riu. Ofegante, Samuel entrou no quarto e fechou a porta à chave. Era um aposento pequeno, uma cama de casal, um guarda-roupa de pinho. Há um canto, uma bacia cheia d'água, sobre um tripé. Samuel correu às cortinas desfarrapadas, tirou do bolso um despertador de viagem, deu corda e colocou-o na mesinha de cabeceira. Puxou a colcha e examinou os lençóis com o senho franzido. Com um suspiro, tirou o casaco e os sapatos, afrouxou a gravata. Sentado na cama, comeu vorazmente quatro sanduíches, limpou os dedos no papel de embrulho, deitou-se e fechou os olhos. Dormir. Em pouco, dormia. Lá embaixo, a cidade começava a mover-se, os automóveis buzinando, os jornalheiros gritando, os sons longínquos. Um raio de sol filtrou-se pela cortina e estampou um círculo luminoso no chão carcomido. Samuel dormia. Nu, corria por uma planície imensa, perseguido por um índio montado a cavalo. No quarto abafado, ressoava o galope. No planalto da testa, nas colinas do ventre, no vale entre as pernas, corriam, perseguidor e perseguido. Samuel mexia-se e resmungava. Às duas e meia da tarde, sentiu uma dor lancinante nas costas. Sentou-se na cama, os olhos esbugalhados. O índio acabava de trespassá-lo com a lança. Esvaindo-se em sangue, molhado de suor, Samuel tombou lentamente. Ouviu o apito soturno de um vapor. Depois, fez-se silêncio. Às sete horas, o despertador tocou. Samuel soltou da cama, correu para a bacia, lavou-se, vestiu-se rapidamente e saiu. Sentado numa poltrona, o gerente lia uma revista. Já vai, seu Isidoro? Já, disse Samuel, entregando a chave. Pagou, conferiu o troco em silêncio. Até domingo que vem, seu Isidoro, disse o gerente. Não sei se virei, respondeu Samuel, olhando pela porta. A noite caía. O senhor diz isso, mas volta sempre, observou o homem, rindo. Samuel saiu. Guiou lentamente ao longo do cais. Parou um instante para olhar os guindastes recortados contra o céu avermelhado. Depois, seguiu para casa. Deus apresenta o palco. E aí o